Eu tenho recebido várias perguntas sobre alguns vídeos que estão rolando aí na internet sobre capacetes. Desde capacetes que a galera quebra com pisão no pé, capacetes com orelha de gatinho e processos manuais de fabricação de capacete de outros países. E aí eu te faço a pergunta, como que você vai conseguir saber se esse capacete é falsificado ou se tem qualidade? Vamos fazer o seguinte? Vem comigo que hoje a gente vai conhecer Starplast. Bom galera, enquanto a gente está caminhando aqui já para mostrar para vocês o processo produtivo aqui da Starplast, é o seguinte, se você encontrou um capacete por um preço muito abaixo do que as marcas estão divulgando nos sites oficiais, fica atento cara, porque alguma coisa errada tem. Vamos embora. Mas antes, dá só uma olhada aqui curioso que é o processo de fabricação de um capacete manualmente lá na Índia. E para tirar as dúvidas de vocês, eu vou mostrar o processo de fabricação de um capacete seguro e de qualidade. Ó, esse aqui é o ABS. É a principal matéria-prima utilizada na fabricação de um capacete. Mas o ABS é bom? Cara, o ABS é um dos melhores materiais que tem para absorção de um papo. E também pode ser moldável do jeito que você quiser. Várias formas, vários estilos diferentes. Saímos do processo de injeção e chegamos aqui no lugar para a gente ver essa belezinha ganhar cor. O robô que faz a pintura. A cada 16 segundos ele pinta dois capacetes. Aqui é um dos setores que eu mais gosto. Aqui é onde tem a aplicação do Deco. É onde o capacete vai ganhar aquele grafismo animal que a gente tanto gosta. É um processo bem artesanal, bem feito à mão. É quase uma pintura ali aplicada em cima do casco do capacete. Ó, esse aqui é um capacete que já teve a aplicação do Deco feita. Isso aqui não é um adesivo, é um Deco, né? Então é quase uma pintura feita no capacete colocada à mão aqui com todo cuidado. Voltamos para a cabine de pintura, só que dessa vez para fazer a aplicação do verniz em outro robô. Esse robô também aplica em dois capacetes ao mesmo tempo. E depois de sair da cabine, aqui a gente já tem um casco completamente finalizado. Pintura, verniz, Deco. E agora a gente vai ali para o outro setor acompanhar a montagem da parte interna do capacete. Chegou a hora de montar o nosso capacete. Essa aqui é a esteira, é a linha de montagem dos capacetes. Cada um aqui vai montar um pedacinho do capacete. E a cada 40 segundos sai um capacete lá no final da esteira e vai para o nosso estoque. No estoque a gente tem uma entrada ali de 1.200 capacetes por dia. Já pensou? Galera, esse aqui é o EPS. O EPS é a parte mais importante do capacete. É ele que salva a sua vida no caso de um acidente. Aqui a gente pode ver essas canaletas aqui dele. Ele ajuda, isso aqui ajuda na estrutura do capacete na hora de aguentar ali, absorver o impacto na hora de um acidente. E também ajuda aí na ventilação do capacete. E aqui a gente chega no fim da linha de produção, quando o capacete já está pronto. E vai receber aqui a sacolinha e a embalagem para entrar no estoque. Agora, pode escolher qualquer capacete aqui, que eu garanto que é seguro. Quer saber como? Vamos conhecer um pouquinho mais. Agora eu vou mostrar para vocês por que os capacetes aqui não vão quebrar com uma pisada. A gente chegou aqui no setor de laboratório, né? Aqui a gente vai fazer todos os testes aqui nos capacetes. Teste de impacto, teste de viseira, jugular. Vocês vão ver o que vai acontecer por aqui e todos os dados que a gente vai levantar para mostrar toda a segurança que os capacetes têm. Aqui todos passam por profunda análise de qualidade de segurança. Para cada processo tem uma revisão de qualidade no momento que ele é finalizado. E aqui a gente entende que um capacete que realmente protege passa por vários processos e na mão de muita gente. Não é um processo simples. E é por isso que o produto é de primeira, porque tem vários componentes de qualidade. E é isso que vai te proteger, a qualidade dos materiais usados durante os processos. Gente, é por isso que é importante você comprar um capacete certificado. No Brasil, o selo do Inmetro que garante que o capacete passou ali por todas as etapas de processo de fabricação da forma correta ali, com toda a segurança para o nosso motociclista brasileiro. E esses selos do Inmetro são rastreáveis. Ele tem ali um número de série. E com esse número de série você consegue rastrear quem fabricou o capacete e todos os processos de produção que esse capacete passou. Ó, tá vendo esse capacete de gatinho aqui, ó? Muitas meninas me mandam perguntando se esse capacete é seguro, se ele é bom. É o seguinte, esse capacete não tem selo do Inmetro. E por conta dessa orelha dele muito grande, além do vento ficar puxando a cabeça da pessoa para trás, no caso de um acidente, é perigoso isso aqui bater primeiro no chão, enroscar e aí quebrar o pescoço da pessoa. Então, esse capacete aqui, ó, não. Galera, tem muita gente séria que trabalha aqui dentro para a gente, de forma séria e profissional, para entregar o melhor produto para nós motociclistas. Pensa nisso antes de acreditar em qualquer anúncio que você vê aí na internet. Até mais! Tchau, tchau!